Fala pessoal, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje a configuração é baseada nesse rapazinho aqui, o Deco AC1200. Eu fiz um vídeo de unboxing, mas não mostrei pra vocês. Pessoal, esse aqui é o que vem com três torres, é um TP-Link, duas entradas de conexão com a rede, sendo o One e LAN, energia e o botão de reset aqui embaixo. Em cima fica uma luz indicando se ele está operacional ou não. Pessoal, no vídeo do Huawei AX3 Pro, eu mostrei pra vocês que ele tem as duas opções de configuração, tanto pelo aplicativo, quanto pelo firmware do navegador de internet. O firmware é a configuração padrão das antigas, quem já mexe com o roteador há 12, 14 anos sabe que via firmware, quando você vem aqui e digita ipconfig, ele vai te dar, você pode ter várias placas de rede, procure a placa de rede onde você tem a conexão com o gateway padrão. Se você tiver dúvida, desliga todas as outras conexões, deixa somente a conexão entre o computador e o roteador funcionando, e claro, a energia do roteador, onde você achar o 92168 de gateway padrão, coloca aqui no navegador, ele vai abrir. O vídeo do Huawei AX3 Pro vai estar na descrição, no primeiro comentário, tanto o vídeo pelo firmware, quanto o vídeo pelo navegador, pelo aplicativo. Aqui, quando você coloca no deco, vocês viram que não tem a opção de firmware, o firmware fala pra você baixar o aplicativo na Play Store, etc e tal. Então, o que eu vou fazer, galera? Essa primeira parte do vídeo foi pra mostrar pra vocês como funciona. Agora, pelo meu Zenfone 9, a câmera natural dele já lê QR Code, eu vou entrar pelo link oficial, tá? Eu vou entrar pelo link oficial desse QR Code, que é a forma mais certa. Claro que você pode procurar também na App Store ou na Google Play, na Play Store, mas aqui pelo QR Code fica da maneira mais fácil. Galera, a primeira parte do vídeo é essa, e ela já serviu pra mostrar pra vocês que não existe configuração pelo firmware, pelo navegador. Tudo agora vai via aplicativo, e eu vou mostrar pra vocês. Ele tem três torres, eu deixei duas ligadas, e pelo celular eu vou fazer todas as configurações. Beleza? Então, bora lá pra segunda parte do vídeo. Pessoal, como eu mostrei pra vocês na primeira parte do vídeo, o firmware do navegador dá um QR Code pra você baixar o aplicativo. Aplicativo baixado, bora abrir. Galera, eu tô gravando direto da tela do celular, então eu não vou fazer divisão de tela, vocês vão ver aqui o que eu tô vendo, beleza? Confirmo, aceito continuar. Permitir. Criar um ID TP-Link e já tenho conta. Vou criar um ID. Agora tem que definir uma senha, tá? Eu vou falar... Tchau, tchau. Aí vai ter ninguém querendo ver minha senha, depois eu vou mudar, claro, mas bora lá. Vamos ver direitinho esse e-mail aqui. Agora eu vou ter que ir lá no meu e-mail, tá galera, no computador. Então enquanto eu vou no meu e-mail, eu vou ativar aqui os Paranauês. Então eu vou ter que ir lá no meu e-mail. Enquanto isso eu tô lá ativando. Pinte sua casa no Wi-Fi. Vamos começar. Eu loguei. O meu deco é o série M, o AC1200. Já vou procurar ele aqui. M3, M4. Aí é que ele fala pra desconfigurar o roteador antigo, configurar o novo. Você pode ir avançando. Aguarde enquanto o LED principal, nesse momento você vai precisar de um deco só, fique piscando em azul. O meu já tá. Está pronto para ser configurado. Avança. Ative o Wi-Fi para encontrar seu deco. Eu vou desligar aqui e vou ativar o Wi-Fi. Ótimo. Ativei. Já ligaram o Wi-Fi, né? Já liguei. Procurando deco. Permitir deco, acesse sua localização. Permitir. Durante o uso do app. Caras, aqui é o próprio aplicativo verificando onde tá. Então assim, o aplicativo verificando se tem algum sinal específico de Wi-Fi da deco. Ele já achou. Múltiplos decos encontrados. Estou conectado. Vamos ver ele procurando por deco. Pessoal, legal que na parte da senha ele ocultou aqui a gravação. Isso pra mim é muito bom. Ó. Mais de um deco encontrado. Encontre o deco que está conectado ao seu modem Ethernet. Então vá para configurações Wi-Fi e conecte seu telefone ou tablet a ele. Então vou fazer o seguinte. Como eu tô com mais de um deco ligado, eu vou desligar o outro deco. E vou manter ligado só o que tá conectado no Wi-Fi como ele tá pedindo aqui. Beleza? Então vamos lá. Eu fui que eu tô conectado, mas ainda não tô. Vou ter que ir de novo. Mas agora ele vai achar um só. Beleza. Achou conectar. Conexão realizada. Encontrei. Onde você colocou o seu deco? Eu vou colocar que foi num quarto. Que é um quarto aqui debaixo. Escritório. Pronto. Detectando o tipo de conexão com a internet. Caras, no Huawei AX3 Pro, eu preferi o firmware do que o aplicativo. Mas o aplicativo é muito bom também. Aqui na Deco só permite por aplicativo. Ó, pra quem não sabe isso aqui, nos vídeos de roteador que tem no meu canal vários, eu explico. A minha internet, geralmente as que não precisa colocar login, são IP dinâmico. Se você comprou um IP, é IP estático. Se for, geralmente, telefônica, ela tem login. IP dinâmico ok. Próximo. Sua Wi-Fi, nome da rede SSID. Eu vou colocar do meu sogro. Ótimo. Ótimo. E aqui provavelmente é a senha. Beleza? Ótimo. Próximo. Criando sua rede Wi-Fi. Nesse momento, a luz parou de piscar em azul e ela está um azul estático. E ela está um azul estático. Então, pessoal, você pelo firmware baixa o aplicativo, se cadastra, valida no seu principal e-mail o cadastro. Pessoal, então, para revisar, você baixa o aplicativo, o aplicativo vai pedir para que você se cadastre na TP-Link, você se cadastra, valida no seu melhor e-mail o cadastro. Coloca o login e senha por aqui, segue o bonde, faz as configurações que eu fiz até aqui, o vídeo, toda hora que o celular sai da tela, ele entra em modo espera. Para, para, eu tenho que voltar a gravar, esse vídeo está meio picotado, mas vamos lá. Avança. Salvar a rede de casa Peixoto, salvar. Ótimo. Conectando casa Peixoto, deco. Bora. Ótimo. Agora, meu deco, ele está com a rede Wi-Fi e uma senha configurada. Beleza? E agora ele vai testar a conexão com a internet, né? Meu celular, meu aplicativo, está testando a configuração com a internet. Sua rede deco agora está ativa. Seu deco está pronto para uso. Por favor, conecte todos os dispositivos à rede para melhores conexões. Adicionar outro deco. Encontre um local adequado. Vou colocar primeiro andar, tá? Mas ele está aqui do lado, mas eu vou manter como se fosse primeiro andar. Irei ligá-lo. Tá, pessoal? Avanço. Coloque ao ar livre. Coloque os dispositivos em um espaço aberto. Já está. Longe de grandes aparelhos elétricos. Já está. Conecte seu deco e prepare até que o LED pisque em azul. Vamos ver se já está acontecendo isso. Por enquanto está amarelo. Por enquanto está amarelo, tá? Eu estou olhando para ele, tá, galera? Não está dando para vocês verem, mas o outro deco está amarelo. Vou esperar ele piscar em azul. Ó, amarelo constante. Aguarde. O deco está sendo inicializado. Até que ele pisque em azul. Eu já estou configurando, galera, a segunda torre, tá? Eu estou configurando a segunda torre. A primeira está com uma luz branca e a segunda está com uma luz amarela. E assim, a primeira é a primeira é a que está recebendo a internet, tudo bonitinho e está ligada ao meu computador fisicamente. Gente, a segunda, ela está só ligada na tomada. Está em azul piscante, avança, procurando por deco. Aí, agora, ele está procurando por deco. Vamos ver se ele vai achar. Lembrando, galera, que o dispositivo com Wi-Fi habilitado, ele vai se conectar, ele vai identificar que existe um sinal Wi-Fi da própria deco aqui, do próprio dispositivo. Tá? Beleza, eu tenho que tocar na tela algumas vezes para não parar a gravação. E está em azul piscante. Aqui é a parte que vocês vão ter que confiar, tá bom, galera? Eu não estou filmando com outra câmera, mas aqui é a parte que vocês têm que confiar. O vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas está bem completo, tá bom? E com isso, eu estou configurando a segunda torre do deco. A luz de cima, que fica no meio da parte cinza, está em azul piscante. E ele está procurando aqui o deco. E aí, deco M4R é encontrado. Adicionar este dispositivo. Onde você colocou este deco? Eu vou colocar na cozinha, que é onde vai ficar na casa da minha sogra na cozinha. Agora, ele está azul piscante e o branco e o principal está com uma luz branca, tá? O principal está com uma luz branca e este aqui foi adicionado. Este aqui foi adicionado. O outro dispositivo está azul. Agora, pessoal, eu vou pegar a terceira torre e vou adicionar. Eu vou colocar ela um pouco distante, tá? Eu vou pegar a terceira torre e vou adicionar e vou colocar ela um pouco distante, tá bom? Vou colocar lá em cima. Adicionar outro. Adicionar outro. Ele vai procurar aqui, tá? Ele vai procurar. Eu vou dar essa balançada para não perder a configuração. Vou balançar aqui de novo. Pessoal, agora eu moro num sobrado. Eu trouxe meu deco aqui para cima, a terceira torre, e vou configurar. Essas configurações de Wi-Fi já vão ficar salvas e os três decos já vão se identificar pelo meu aplicativo. A diferença é que agora eu posso colocar esse aplicativo no celular do meu sogro também e iniciar as configurações lá ou simplesmente só ligar na casa dele e fazer a recepção da internet e triangular nos espaços onde eu quero. Vamos lá, pessoal. Aqui agora eu vou buscar o deco. Ele está... amarelo. Quando ele chegar no azul, piscante, é porque também se configurou, tá? Vamos lá. Porque meu LED, tá? Por enquanto está em amarelo. A terceira torre aqui de cima está sendo configurada. Eu deixei duas torres lá embaixo, uma do lado da outra. E eu trouxe uma aqui para cima. Eu até quero ter a noção se a daqui de cima vai pegar bem o sinal e se ela vai conseguir jogar o sinal lá para a minha laje. Que o meu Huawei AX3 Pro, que também é mesh, mas eu só tenho um aparelho. Não está conseguindo. Essa daqui, que é o deco com três torres, só que duas lá embaixo, uma aqui em cima. Vamos ver se ele vai fazer. O azul está piscando, vou avançar. Agora ele vai procurar aonde está o terceiro deco. Lembrando que esses protocolos de mesh aqui, eles se comunicam entre si. Então, o aplicativo, estando conectado numa das redes do roteador principal, do deco principal, que foi o primeiro a ser configurado, ele identifica os outros, tá, galera? Então, ele identifica os outros, demora um pouquinho. O vídeo ficou um pouco longo, talvez eu faça alguns cortes, tá, galera? Vou ter que juntar todas as partes do vídeo, mas ficou uma configuração bem legal do deco e com esses comentários que eu faço, sempre comparando com a AX3 Pro. E lembrando que este roteador não tem configuração no firmware, é tudo direto no roteador, é tudo direto no aplicativo, tá? Esse roteador, o deco M4 AC200, AC1200, é tudo somente no aplicativo. O firmware do navegador só serve pra baixar o aplicativo direto na Play Store ou na App Store. Galera, ele achou, tá? Ele encontrou, beleza, adicionar esse dispositivo, esse dispositivo vai ser cozinha. Vai aplicar as configurações e beleza. O que que eu vou fazer, galera? Ó, pra vocês terem uma noção. Concluído. Agora aqui, ele tá mostrando dois dos meus decos. O escritório, o cozinha e o outro cozinha. Beleza. Pessoal, vamos testar se a minha internet tá boa, ó. Eu tô com meu Zenfone 9, meu Camal PC, meu Zenfone 9. Vamos abrir o YouTube. Opinião sincera? Vou mostrar também aqui, né? Bacana. Ok. Mas vamos ver o que que ele tem de equipamento. Pessoal, o que que acontece? Qual a intenção dos roteadores mesh? Que você não precise ficar trocando de Wi-Fi. Que esses roteadores, eles se comuniquem de tal forma que sempre que você ir para o domínio de um dos roteadores, de um dos suítes, a internet funcione. E o que que eu vou fazer? Eu vou pro terceiro pavimento da minha casa que é a laje e eu vou ver se a internet vai funcionar lá. Se funcionar lá, realmente funciona. Porque, o que acontece, galera? Eu tenho o Deco AX3 Pro. Desculpa, eu tenho o Huawei AX3 Pro. E o meu Huawei AX3 Pro não consegue mandar sinal de Wi-Fi aqui pra cima da casa. Não consegue. Eu precisaria de um segundo aparelho no andar do meio pra mandar. Esse aqui tá com dois aparelhos lá embaixo e um no andar do meio. Notem que o sinal da Wi-Fi tá oscilando ali. Tá meio fraco. Mas, galera, pode ver, ó. Não perdeu. Tão vendo aqui em cima? Ó. Não perdi sinal de Wi-Fi. Vamos ver as minhas redes de Wi-Fi? Vamos ver as minhas redes de Wi-Fi? Ah, que ele deu porque não é possível conectar. Deixa eu abrir a porta de vidro. Deixa eu voltar. Tentar novamente. Vamos ver se ele vai conectar. Eu abri a porta de vidro. Eu tô no terceiro pavimento. Ele veio com o sinal. Só que aqui... Cheguei aqui em cima. Deixa eu vir aqui. Deixa eu vir aqui. Wi-Fi. vai... Ele não encontrou nenhuma rede. Deixa eu voltar lá pro segundo pavimento e ver o que que tá acontecendo. é que eu também não liguei, né? Cabeção. Ah, casa Peixoto Deco. Tá? Achou. Tô no segundo pavimento. Sinal fortíssimo. Vamos voltar, galera. Vamos lá em cima de novo. Dá pra ouvir eu subir nas escadas, né? Isso. Olha lá, olha lá. O sinal já enfraquece um pouco. O sinal já enfraquece um pouco. Mas não desconectou. Não desconectou. Isso é bom. Não desconectou. Vamos ver YouTube. Opinião sincera. Vamos abrir vídeos. Vamos abrir o vídeo de baixo. A gente na Europa, por exemplo, né? Ah. Mas. Corolla. Procurando o seu próximo carro. Vou pra uma parte mais distante aqui de cima do terraço, galera. Coste Brás também aqui, né? Bacana. Ok. Beleza. Tudo certo. O rolante vocês já conhecem já dessa geração que também foi utilizado no... Pessoal, podem ver que o sinal do Wi-Fi não caiu. Eu tô num pavimento da casa. Quem viu o meu vídeo do Huawei AX3 Pro viu que quando eu subi nesse pavimento, mesmo fazendo toda a configuração de calor da casa, eu perdi o sinal enquanto que o deco tá intacto. Intacto, galera. E isso que eu deixei. Duas torres no andar de baixo e uma torre no andar de cima. Se eu tivesse feito uma configuração, por exemplo, a primeira torre embaixo, a segunda no andar intermediário e a terceira mais próxima do andar de cima, esse sinal tava melhor. Mas com duas torres embaixo e uma aqui no andar de cima, a configuração de Wi-Fi tá pegando sinal e tá da hora. vamos abrir aqui o Instagram, até pra vocês conhecerem o nosso Instagram, que é o do CMF Invest. Recomendo muito, se vocês quiserem aprender mais sobre finanças e investimento, colar aqui no nosso perfil CMF Invest. Tem muitas dicas de finanças pessoais, investimentos, renda extra, cartão de crédito e milha. E é isso aí, galera. Nós do canal Hub Tecnologia e Negócios e da turma de TI finalizamos mais uma configuração falando pra vocês tudo o que acontece, mostrando as luzes. Deco M4 AC1200 gravado e o sinal mexe, funciona e funciona muito bem. Eu tô com Wi-Fi no terceiro pavimento da minha casa.